Rádio 99 Pop! Olá pessoal, estamos de volta esta semana com informações importantes de segurança. Preste muita atenção aqui na programação da Rádio 99 Pop, a rádio que ouve os motoristas. Rádio 99 Pop! E hoje, excepcionalmente, não teremos um minuto segurança no final do programa. Isso porque o Raul Multinegro é o nosso convidado da semana, ele que é o coordenador de comunicação para assuntos de segurança aqui da 99. E a sua presença é muito importante, porque você fala da segurança para os nossos parceiros, não é Raul? É isso mesmo, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Quais as novidades desta semana? Marcelo, eu queria falar um pouco sobre a Central de Atendimento Emergencial da 99. E o que é essa Central de Atendimento Emergencial aqui da nossa 99? Essa Central é um canal preferencial e exclusivo da empresa para ocorrências de segurança. Ou seja, é um 0800 para onde você pode ligar caso você sofra algum incidente. O número é 0800 888 8999, repetindo, 0800 888 8999. Anota esse telefone aí e pode ligar para a gente caso esteja precisando. E fala uma coisa que é muito importante, qual a diferença entre o 0800 Emergencial e o Atendimento Comum? Ligando para o 0800, você tem um atendimento especial e imediato. O 0800 vai te auxiliar e falar o que fazer em caso de ocorrência de segurança. A nossa equipe é super treinada para saber como agir nesse tipo de situação. Para você ter uma ideia, a gente fornece até mesmo apoio psicológico quando isso é necessário. A gente está super preparado para isso e a gente segue um protocolo específico também para atender os nossos usuários. O nosso atendimento junta muita tecnologia e também profissionalismo. Legal, e o que acontece, por exemplo, quando o motorista liga para vocês? Qual é todo o procedimento? Primeiro, ele vai ter informações sobre o caso dele em específico e sobre como a gente pode ajudar também. Segundo, ele vai proteger outros motoristas. Com as informações das ligações, nós conseguimos impedir que o mesmo problema aconteça de novo. E você pode me contar, por exemplo, algum caso concreto de alguém que tenha recebido ajuda pelo 0800? Teve sim, Marcelo. Teve uma vez que o motorista suspeitou de dois passageiros que entraram no carro aqui em São Paulo, capital. Ele conseguiu entrar em contato com o irmão e o irmão ligou para o 0800. O que a gente fez aqui da central de segurança da 99? A gente ligou para o motorista e verificou que ele estava bem nervoso. A gente instruiu ele a parar em um local seguro e ele parou em um posto policial. A gente então levantou as informações do passageiro e verificou que algumas coisas não batiam. Por exemplo, o cartão de crédito dele era clonado. Ou seja, no mínimo, ele ia cometer uma fraude ou alguma coisa pior. Seguindo todo tipo de protocolo de segurança, a gente ligou então para o passageiro que, sabendo que estava monitorado, resolveu fugir. Com isso, a gente salvou o motorista de um crime que seria pelo menos uma fraude ou coisa pior. Aqui na 99, o foco principal é a prevenção. E foi isso que a gente fez essa vez. Muito bacana, Raul. E agora, quais outros serviços também vocês prestam pelo 0800? A equipe de segurança da 99 trabalha com estatísticas internas e externas. Quando você liga, você ajuda a fazer essas estatísticas internas. Mas a gente trabalha também junto com os governos, por causa justamente das estatísticas externas. Então, nunca é demais lembrar que é super importante também fazer o boletim de ocorrência, além de ligar para o 0800. A gente vai instruir tudo isso durante a ligação. Mas com o BO, você ajuda a polícia e aumenta ainda mais a proteção no aplicativo. E tem alguma coisa a mais que o motorista deve ficar ligado? Sim, é absolutamente fundamental lembrar que esse telefone só pode ser usado por alguém que sofreu algum tipo de incidente relacionado à segurança. É importante fazer esse lembrete, porque senão é usado uma linha de uma pessoa que realmente possa estar precisando. Então, vamos ficar ligados, galera. Vamos ser conscientes. E para finalizarmos, olha, eu vou repetir o telefone de emergência aqui da 99. 0800 888 8999. Vou repetir. 0800 888 8999. Vamos usar com muita consciência e responsabilidade justamente para não prejudicar aquela pessoa que mais precisa deste serviço. Muito obrigado, Raul Montenegro. Foi um prazer recebê-lo em mais esta edição. Obrigado a você, Marcelo, e também todos os motoristas que estão ouvindo a gente. Um grande abraço. Portanto, estão aí as informações do Raul Montenegro. E você tem algum questionamento? Tem alguma dúvida? Quer dar uma sugestão? Então nos encaminhe agora a sua mensagem via WhatsApp. Código 11 99389 5762. Código 11 99389 5762. Não esqueça de falar o seu nome e a cidade de onde trabalha. A sua participação é muito importante para a 99. Rádio 99 Pop. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua atenção. E semana que vem voltaremos com informações importantes dentro da programação da Rádio 99 Pop. A rádio que ouve os motoristas. Rádio 99 Pop. Não esqueça de falar o seu nome e não esqueça de falar o seu nome e não esqueça de falar o seu nome. O seu nome e não esqueça de falar o seu nome.